E aí, pessoal, tranquilo, tudo bem? Devonir aqui, tá? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais, digamos, teórico, um pouquinho mais incisivo, que a gente vai desautenticar um usuário pra que a gente possa, então, tirar ele da nossa rede, da gente analisa o nosso Wi-Fi, por exemplo, certo? Eu vou usar os meus equipamentos mesmo, tipo roteador, celular, eu vou tirar o meu celular da rede, beleza? Tá, como é que a gente vai fazer isso? Mas, pra fazer isso, a gente vai precisar, necessariamente, ter esse pacote instalado, tá? Claro que no terminal é bem simples de fazer a instalação. A instalação do pacote eu vou fazer aqui, embora o meu já tá instalado. Pronto, seria essa linha aí. O próximo passo é colocar a nossa placa do adaptador sem fio, né? Em monitoramento. Então, pra isso, a gente vai ter que descobrir o nome do adaptador. Então, esse aqui, dentro da gente, tem o nome dele aqui. Copiei ele o nome. Pra fazer ativação com o monitor, olha só. Vou deixar esse site aqui pra vocês, pra vocês terem como estudo, tá? Fonte de estudo. Aqui, a gente já deu o ifconfig, pra pegar o nome. E aqui, deixa eu só verificar. Tá. Aqui faz a ativação no monitoramento, né? Então, vamos lá. Fazendo a ativação no monitoramento, o que acontece? A gente vai mudar o nome do adaptador. Olha só. Pronto. A gente mudou o nome do adaptador. Então, aqui, é o mesmo adaptador, mas só que com o mon na frente, tá? De monitoramento. De monitor, no caso, né? Beleza. Feito isso, a gente vai voltar lá no site. E aqui, ó. Descendo aqui. O próximo passo, é a gente colocar o monitoramento pra ouvir e identificar os nossos... A nossa vítima, colocar dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Voltar pro terminal. A gente vai fazendo dump, né? Pra ficar mais fácil aí a verificação, eu vou fazer uma requisição aqui no celular. Qualquer página. Eu vou parar aqui. Parem aí, hein? Vamos verificar qual que é. Eu não me lembro qual que é o meu Mac, então... Eu vou acessar aqui as configurações dele, do celular em si, né? Eu vou iniciar o monitoramento de novo, que ele acabou não pegando. Bom, meu celular em si, não tá pegando, tá? Então, eu vou usar esse IP. Desculpa. Esse Mac tá aqui mesmo. Alguém... Independente de quem seja, vai reclamar. Vamos lá. Então, eu só vou salvar isso aqui em algum editor de texto. Ah, bem lembrado. No caso, uma coisa importante pra funcionar, a gente vai ter que colocar o monitoramento no mesmo canal do AP, tá? Do Access Point. Então, eu vou parar aqui. Bom, pessoal. Então, como é que a gente faria pra mudar o canal aqui, ó? Então, eu vou usar o seguinte comando, ó. Aí, eu vou colocar meu adaptador de rede. Eu não me lembro mais agora. Deixa eu só fazer uma consulta rápida. Se eu não ficar me perdendo no meio do caminho, vamos lá. Eu vou colocar o comando aqui, direto. E aqui eu vou colocar o nome do adaptador no canal que eu quero. Pronto. Depois disso, eu já posso dar... Frutar meu cliente. Eu vou desconectar o meu celular agora. Bom, nesse caso aqui ele não voltou automaticamente. Tô tentando reconectar agora no manual. Agora sim. Ele reconectou. Acabou de disparar de novo pra confirmar. Ah, já desconectou de novo aqui. Vou parar aqui. Ele não tá voltando automático. Eu tenho que conectar nele manualmente. Mas é isso. O processo é esse. Bem fácil, bem simples. Só tem alguns comandos padrões. Vou deixar pra vocês aí na descrição. O passo a passo no site que a gente utilizou. Certo? E vou deixar também um explicativo sobre a mudança de canal. Certo? Abraço, pessoal. Até mais. Abraço. Certo? Se inscreva no canal.